Num dos trechos do depoimento, Funaro relata a compra de votos para o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, negociação que foi feita, segundo o doleiro, com o deputado Cassado Eduardo Cunha. Ele, primeiras vezes, aceitou o pedido de impeachment, né? Depois que ele aceitou o pedido de impeachment, foi criada aquela comissão de deputados, que é a comissão de impeachment, né? Não sei se eu estou usando os termos corretos, mas era isso. Aí essa comissão de impeachment faz um relatório que é aprovado pela comissão. Depois desse relatório ser aprovado pela comissão, ele vai a plenário para ser aprovado. Aí, depois que ele é aprovado no plenário, que eu acho que aí tem que ser maioria de dois terços, quando ele é aprovado no plenário, ele é enviado para o Senado. E nessa aprovação do plenário, a presidente já é afastada por 180 dias do governo. Quando ele foi aprovar aqui no plenário, ele achava que já estava ganho, mas ele queria garantir, de qualquer jeito, que ela ia ser afastada esses 180 dias. E, por um acaso, naquela sexta-feira, eu vim dar um depoimento aqui, perante a Justiça Federal, sobre um processo que eu tinha movido contra o presidente do COAF, por calúrio e júri de formação. E aí, primeiro eu passei no escritório do advogado Eduardo Ferrão, saí do escritório do Eduardo Ferrão, fui com o meu advogado até a audiência. Quando eu estou saindo da audiência, eu recebo uma mensagem do Eduardo Cunha. Falei, fala, respondi, pelo Vip. Aí ele me pergunta se eu tinha disponibilidade de dinheiro, que ele pudesse ter algum recurso disponível para comprar algum voto ali favorável ao impeachment da Dilma. E eu falei que ele podia contar com até um milhão de reais. E que eu liquidaria isso para ele em duas semanas, no máximo, um milhão de reais. Ele falou expressamente comprar votos? Comprar votos, exatamente.